Fala aí queridos, tudo bem? Aqui é o Patife, sejam muito bem vindos a mais um videozinho nice de Rumble 6 Mano, hoje eu fui fazer um video dele Ai meu Deus, eu coloquei o cockpit pra frente, agora eu não tô conseguindo caber aqui na mesa Sejam muito bem vindos Olha o seguinte Buck? Vamos de Buck Trust me, deixa eu ver aqui, eu não sei que cano que eu tenho Puta, perca nessa conta que eu não tenho cano, né Vou colocar um compensador pra reduzir um pouco mais o recoil Tendo problema com o recoil da arma do Buck, mano Granadinha Frag, vambora Então é o seguinte Comentários, né Eu estou com um programa de gravação agora que é diferente do programa que eu tava usando pra streamar Pra quem não sabe, eu tava usando o X-Split pra tudo E eu tava um pouco incomodado com o desempenho O desempenho, a qualidade do drone Poucas pessoas reclamaram, mas algumas reclamaram Então estou agora com um programa que tem mais qualidade Muito obrigado meu amor, eu te amo, você é maravilhoso Eu tô com um programa agora que tem muito mais Foco em qualidade Esse tem mesmo, ele é bom mesmo pra A questão de qualidade desse jogo aqui, esse programa é bem melhor, né Então eu espero que vocês gostem, mano Eu tô, ó Realmente, tá gravando a 110 FPS Quando eu for converter pra vídeo, né Como o YouTube só 160 Pra vocês não muda tanto, pelo menos a questão não do FPS e tal Mas eu acho que muda a questão do... Da qualidade da imagem mesmo, né Cores melhores e tal Enfim, vamos fazer o teste Espera que isso tá Vou ficar bem de olho aí pra sempre Tá rolando muita live na Twitch.tv Opa Meu Deus, o que tá acontecendo com medo? Se você quebra, eu nunca sei se você quebra Quebra não, vai Ah, Rebel 6 Ah, Rebel 6 Você tá vendo, meu tiro não tá pegando ele, né Pra mim a porta não tá aqui, mas pra ele tá Com certeza que pra ele a porta tava aqui, mano O que é que fazer? Bom, beleza, ganhamos Ah, eu entendi uma partida zerada e meu time começou a perder Eu tava só pra avisar Enfim Vamos ver se você vira a porta É muito difícil, né Enfim, eu tava falando Ah, eu tava fazendo muita live na Twitch.tv barra o patife Tá, então se você não segue ainda, siga lá Eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci Fugiu da minha mente Eu esqueci mesmo, velho, buguei Ó Caralho, mano Olha Não vai Bom, tudo bem, então vamos só jogar E é isso aí, espero que vocês gostem Tá com o dedo nesse like Porra, que frustrante, mano Tô com sono, velho Negócio de virar a noite gravando Não tá me fazendo bem Tô precisando tomar um pouco mais de sol, entendeu Bom, foda-se Vou colocar dois negócios Ah, dá É brincadeira, né É brincadeira É brincadeira, que não tem um idiota em cima, mano Não, não Eles tão brincando, velho Caraca, mano Olha que o bagulho é... O primeiro round eu não fiz muita coisa, né Só matei o primeiro cara lá Agora o segundo round eu dei essa decidida aí no bagulho Então tá ótimo Vamos concentrar e tentar mandar melhor nesse round de rir também Umas paradinhas aí de trampo Tranqueles, beleza, meus queridos? O primeiro ativador não está morto O primeiro ativador foi perseguido novamente O primeiro ativador foi perseguido novamente O primeiro ativador foi perseguido novamente Ah, me pegou, velho Boa, boa Tá ganhando tempo de flash Ganhamos Só me atirando Tá Entramos, perdemos Saímos com mais kills Um round a menos Tá bom, né, meus filhos Vamos ganhar qualidade Se melhorar com esse novo programinha Muito obrigado pelo apoio de todos vocês Vocês pediram dois hits de rainbow Eu postei E no resultado não foi tão bom Então Acredito que a gente volte a postar um só Mas Isso é bom Porque a gente volta A trazer um jogo a mais Quase fui o destaque Por quantos pontos não fui? Ah não Por 600 pontos É Um beijo Até a próxima E valeu E valeu